Agentes químicos podem causar perda auditiva. Você sabia disso? Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, sou diretor técnico aqui da Analytics Brasil Laboratório, que é o seu porto seguro para tomada de decisão sobre agentes químicos para higiene ocupacional e também criador do método Agrofácil Agentes Químicos, um método que vai tornar fácil o reconhecimento e avaliação de agentes químicos para HO. E no nosso vídeo de hoje, do quadro Analytics Responde, eu vou falar das substâncias químicas que podem causar surdez. Você sabia disso? Esse é um assunto muito importante para você, higienista ocupacional. O que acontece? Tem algumas substâncias que, independente da associação com o ruído ou até associado ao ruído, elas podem causar uma surdez da pessoa que está exposta a essa substância química. Aí você já deve estar perguntando, nossa, o Leandro está doido, né? Como assim uma substância química pode causar surdez? Será que ela tem que pingar no ouvido do cara para o cara ficar surdo? Bom, brincadeiras à parte, não. É a inalação de uma substância química que ela pode causar surdez. Essas substâncias são chamadas de substâncias ototóxicas. Isso, ototoxicidade. É nome difícil, né? Mas é isso mesmo. Uma substância ototóxica quer dizer o quê? Que a inalação dessa substância pode levar à perda auditiva. E aí, igual eu falei no início desse vídeo, não necessariamente precisa estar associada ao ruído. Mas sempre que tiver um ruído, mesmo que abaixo dos limites de exposição ocupacional definidos como seguros, pode potencializar a ação desse agente ototóxico e agravar a perda auditiva desse trabalhador. Pois é, olha o tamanho do pepino que sobrou na nossa mão o higienista ocupacional. O que a gente tem que fazer como higienista ocupacional nessa história? É a gente ter um cuidado e conhecer bem quais são essas substâncias que estão presentes nesse ambiente de trabalho e atuar para que a gente faça um monitoramento contínuo desse trabalhador, inclusive monitoramentos biológicos, monitoramentos médicos para acompanhar se está tendo algum agravamento ou alguma perda auditiva desse trabalhador. Porque hoje ainda não existe uma forma de dizer qual que é o limiar seguro. A única coisa que a gente sabe é que eu tenho uma substância química que ao ser inalada ou absorvida pela pele, ela pode causar surdez. Do outro lado, eu tenho ruído, que também pode levar à surdez. E aí eu tenho a possível combinação desses dois que podem ser agravadas e levar à surdez. Mas não existe um valor que fala assim, olha, quanto que eu tenho que ter substância química e quanto que eu tenho que ter de ruído para causar surdez. Esse é um tema ainda muito novo, que precisa discutir muito, estudar muito, evoluir muito para trazer essas respostas. Então, o que eu quero te dizer é que mesmo que você tenha substâncias químicas abaixo do limite de exposição ocupacional e mesmo que você tenha ruído abaixo do limite de exposição ocupacional do ruído, se essa substância for uma substância ototóxica, ela pode sim causar perda auditiva desse trabalhador. Então, o primeiro passo é você conhecer essas substâncias. Eu vou passar aqui para vocês um pouquinho o que fala a ACGH. A ACGH, em 2019, colocou essa notação ototóxico para algumas substâncias. E ela está revisando alguns TLVs para algumas outras substâncias. E ela define o ototóxico da seguinte maneira. Ototóxico. E aí, como que você sabe que essa substância é ototóxica? Na coluna notações, eu vou te mostrar uma forma ao longo desse vídeo. Fica até o final que eu vou te mostrar aonde que isso aparece na ACGH e como eu procuro isso. Ela fala, ó. A designação otum para distúrbios auditivos na coluna notação destaca o potencial da substância química sozinha ou em combinação com o ruído mesmo em intensidade inferior a 85 dBA em causar danos à audição. A notação ototó é destinada a produtos químicos que têm demonstrado através de evidências em animais ou humanos potencial para afetar adversamente a estrutura anatômica ou a função auditiva manifestada como uma mudança permanente na acuidade auditiva e ou dificuldades em processamentos de sons. Algumas substâncias agem sinergicamente com o ruído, enquanto outras podem potencializar os efeitos do ruído. A notação ototó objetiva colocar atenção não somente na necessidade de controles por engenharia, administrativo e EPIs necessários para reduzir a exposição do trabalhador, mas também colocar foco em outros meios de prevenção de exposições combinadas e excessivas com ruído, de modo a prevenir as perdas auditivas. Especificadamente, trabalhadores afetados devem ser engajados em programas de conservação auditiva e vigilância médica, de modo a monitorar sua capacidade auditiva, mesmo em situações nas quais os níveis de exposição não excedem os TLVs para o som audível. Entendeu? Então, o que está falando essa notação? Que eu tenho uma substância química, que ela pode causar uma perda auditiva, e aí eu tenho que ir além dos controles de engenharia, dos EPIs, dos controles administrativos, para tentar parar uma perda auditiva. Eu tenho que fazer um monitoramento constante, eu tenho que implementar um PCA, um programa de conservação auditiva, quando eu estou lidando com essas substâncias. Por quê? Até hoje não tem um limiar seguro de quanto de substância química, de quanto de ruído existe no ambiente, que eu vou assegurar que esse trabalhador não tenha perda auditiva. Então, fique muito atento a isso. Como eu já disse ao longo desse vídeo, você tem que, primeiramente, saber quais as substâncias que têm esse potencial de ser ototóxicas. Então, eu vou te mostrar a maneira que eu faço isso. Uma maneira muito boa é você folhear esse livreto aqui da CGH e tal, e achar a notação ótono na coluna Notações. Existe uma maneira mais interessante, mais inteligente, que é a maneira que eu faço, que é utilizando a plataforma HALFACIWEB. Deixa eu te mostrar como que eu faço isso. E é o que eu faço no meu dia a dia, é muito fácil, rápido, e ele me traz bastante informações sobre essas questões dos agentes químicos. Então, olha aqui na minha tela. Então, o HALFACIWEB é essa plataforma que tem um banco de dados de mais de 600 mil substâncias químicas que basta você pesquisar pelo nome, número do caso, sinônimo, e ele vai trazer as informações de todas as normativas que a gente tem. Um agente que eu sei que é autotóxico é o estireno, por exemplo. Se eu digitar o nome do estireno aqui, ele vai pesquisar no nosso banco de dados e ele vai dar as opções. Então, eu tenho aqui o estireno. O estireno, ele me mostra que ele está na CGH, que ele está na NR15, que está na Linash, que está na tabela 23 do E-Social, e também está no decreto 3048, no anexo 4. eu adiciono ele ao meu inventário. E aqui, você pode adicionar quantas substâncias você quiser. Então, eu já vi isso. Agora, eu consigo ter um relatório em relação à CGH, a NR15, com a fundamentação, tudo aqui, e até as condições do decreto 3048, no qual que ele está presente. Se eu for aqui na CGH, eu olho aqui, olha, eu tenho o estireno, eu tenho o TLV, o TWA dele, que são 10 ppm, o STEL, que são 20 ppm, e olha aqui a coluna anotações, trazendo que ele é ototóxico. É essa ferramenta que eu uso no meu dia a dia para eu ganhar agilidade, eu pesquiso várias substâncias, e ele traz muita facilidade no meu dia a dia. Se você quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, aqui embaixo tem um link para você clicar, conhecer, testar, e ver como ela pode ser prática e útil no seu dia a dia. Mas, voltando então aos agentes ototóxicos. Então, aqui é um alerta para você, que é um higienista ocupacional que está trabalhando com esses agentes que podem ser ototóxicos. Não se restringe a apenas ver se ele está abaixo ou acima do limite do TLV disponível na CGH. Isso não é suficiente, porque a gente tem essa notação de ototoxicidade e, às vezes, você não vai estar conseguindo explicar o porquê que está tendo alguns eventos de perda auditiva no seu trabalho. E, às vezes, é essa a razão. Então, implemente o PCA, faça monitoramentos constantes, acompanhamentos constantes desses trabalhadores e ajude a sua empresa a evoluir em termos de controle, porque ninguém quer deixar um trabalhador surdo. E você, aí, atuando e você sabendo isso, vai facilitar muito o seu reconhecimento de risco e saber avaliar os agentes químicos para a higiene ocupacional e como tomar as medidas de controle necessárias. É isso que eu fiz, Buzu, te ensinar. Eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a facilitar a avaliação dos agentes químicos para a GAO. Esse é o meu papel. Beleza? Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça de dar o seu like aqui para a gente. Se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem o nosso canal. Se inscreva nesse canal. Assim, você recebe todo o nosso conteúdo. Bate o sininho lá que você vai ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu quero te pedir também para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Quem sabe você não está ajudando um grande profissional da nossa área a saber sobre essa questão da ototoxicidade. Ele é muito importante. deixe seus comentários aqui. Me conta, você já se deparou com agentes que são ototóxicos? Você sabia disso? Se você sabia, quais foram as ações que você tomou para prevenir a perda auditiva na sua empresa? No mais, um grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde.